Olá, boa tarde. Bons indicadores mundiais deixam investidores animados e as principais bolsas de valores mundiais sobem nesta quarta-feira. Aqui no Brasil, o Ibovespa avança influenciado por dados positivos divulgados na Alemanha e China. Diante deste cenário, os mercados acionários asiáticos encerraram as sessões em alta, diante do avanço observado ontem nas bolsas norte-americanas e da divulgação da balança comercial na China, que registrou um superávit acima do esperado pelo mercado. O gigante asiático registrou um superávit comercial de 18,2 bilhões de dólares em abril, resultado que supera expectativas após o déficit de março. E no mesmo sentido, as bolsas europeias operam em campo positivo, refletindo o resultado da produção industrial na Alemanha, também acima do esperado. Por lá, foi divulgado que a produção industrial da Alemanha cresceu 1,2% na passagem de fevereiro para março, superando a queda de 0,1% esperada pelo mercado. Em Wall Street, o cenário não é diferente e bolsas sobem, mas investidores aguardam a divulgação de estoques de petróleo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Ibovespa sobe influenciado por dados externos. Há pouco, o índice valorizava 0,62%. E abrindo a agenda de indicadores econômicos internos, a Fundação Getúlio Vargas divulgou que em abril, o índice geral de preços de disponibilidade interna variou menos 0,06%. A maior contribuição para a queda veio do índice de preços ao produtor amplo, que apresentou variação de menos 0,39% em abril. E, por outro lado, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística revelou que o índice nacional de preços ao consumidor amplo apresentou variação de 0,55% em abril e ficou 0,08% acima da taxa registrada em março. E vale destacar que, isoladamente, os remédios, com alta de 2,99%, lideraram a lista dos principais impactos no IPCA do mês. Na renda fixa, os subestruturos operam em queda. Instantes atrás, o contrato de DI, com vencimento em janeiro de 2014, o mais negociado, apresentava taxa anual de 7,85%. Já o dólar, opera com perdas de 0,20%. A pouco, a moeda era vendida a R$ 2,003. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações. Investimentos e notícias, o seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias, o seu portal interativo de economia.